Vergonhoso. Meu nome é Vitor Rosa e esse é o primeiro análise. Chelsea enfrentou um Arsenal que tá lá na parte de baixo da tabela, não consegue ganhar de ninguém. É um time montado pelo Mikel Arteta que tinha enorme dificuldade de criação, não conseguia fazer gol com bola rolando, não conseguia finalizar muito nos jogos, tinha muita posse de bola, mas não conseguia criar chances de gols. E hoje, na verdade, parece que o Chelsea era esse Arsenal do Arteta. O Chelsea tinha posse de bola, no segundo tempo não conseguiu criar nada, no primeiro tempo conseguiu uma bolinha ou outra de longe, mas foi uma atuação, assim, vergonhosa do Chelsea. Criação zero e muito preocupante porque, mais uma vez, a equipe de Frank Lampard enfrenta uma equipe do Big Six, e a gente nem precisa falar de Big Six, é só falar uma equipe da parte de cima da tabela. O único time do top 10 da liga que vencemos foi o West Ham na última partida, que tá em décimo, né? Ou seja, do nono pra cima, o Chelsea perdeu todos os jogos, não conseguiu vencer ninguém. Na verdade, não perdeu pro Manchester United, foi aquele 0x0, nem pro Tottenham, mas perdeu pro Wolverhampton, pro Everton, pro Arsenal, pro Liverpool, o Chelsea com enormes dificuldades de pontuar quando pega um adversário mais forte na Premier League. E hoje, mais uma vez, a equipe de Frank Lampard mostrando inúmeras limitações, principalmente na parte da criação. E hoje, o Chelsea ainda mostrou uma fraqueza que não vinha mostrando tanto nos jogos recentes, que foi na parte defensiva. A defesa foi muito mal. O primeiro pênalti cometido pelo Rhys James foi muita inocência do Rhys, aquilo de tomar o drible e querer resolver, matar o lance logo. Só que dentro da área você não faz isso, deixa o zagueiro combater, o cara tava na linha de fundo. O Rhys não, tomou o drible, apelou, correu atrás ali, acabou tocando o adversário, e fez o pênalti, de fato. O Mendy não conseguiu defender. O segundo gol, um gol de falta, não tem muito o que fazer. Mas, na verdade, não tem muito o que fazer quanto à finalização. Tinha muito o que fazer no jogo. Tinha muito jeito de machucar o Arsenal. O Arsenal totalmente desfalcado, com uma zaga lenta, que no início do jogo mostrava que ia parar as jogadas com falta, se as jogadas fossem feitas com velocidade. E se você pega o esquema tático adotado por Frank Lampard, parecia que seria um time bem rápido. O Kovacic tem muita mobilidade pra jogar ao lado do Mason Mount no meio, então é um meio campo rápido, ainda mais com o Kanté, que a gente sabe que tem muita velocidade pra tentar puxar jogadas em velocidade. Por mais que fosse o primeiro volante, ele tem essa liberdade de vira e mexe subir, fazendo umas arrancadas pra levar a bola com velocidade pro campo de ataque. E a gente tinha o Pulisic de um lado e o Werner do outro, que são jogadores extremamente rápidos. Muito se fala sobre a mudança de posição do Werner, que não pode ficar preso na ponta esquerda, tem que buscar o jogo mais pelo meio, tem que ter mais liberdade pra se movimentar. Eu acredito que sim. Ele não necessariamente é um centroavante, não necessariamente é um camisa 9, mas ele é um atacante, um segundo atacante com liberdade pra movimentar. Ele pode partir sim do lado esquerdo do ataque, mas ele não pode ser o ponta esquerda preso na ponta, né? Ele tem que partir dali e ir pra onde ele quiser no campo. Ele não está tendo essa mobilidade. O Pulisic pela direita também não é tão bem utilizado. A gente sabe que na temporada passada os melhores momentos dele com a camisa do Chelsea foram todos pelo lado esquerdo, partindo... Esse sim é um ponto esquerdo, né? Então a gente acaba anulando duas boas características de dois bons jogadores que tem o Chelsea. Era uma equipe lenta do Arsenal do meio pra trás e uma equipe rápida do Chelsea que não conseguiu criar. Não conseguiu se aproveitar disso pra criar chances. Ficou muito preso no esquema tático do Arsenal o Frank Lampard. O Arteta que não vem fazendo um bom trabalho, basta ver os últimos resultados, mas que consegue se sair bem em jogos contra equipes grandes. Muita gente pedindo a saída do Lampard nas redes sociais. Eu vejo ali nos comentários dos tweets do Chelsea Brasil, principalmente, muita gente falando que Lampard não dá mais, que depois desse clássico ele não pode mais continuar no Chelsea. Ele já mostrou que não consegue vencer jogo grande. Ele já mostrou que não consegue lidar com um elenco desse tamanho. Eu ainda não sei até que ponto eu acredito nisso. Eu acho que a diretoria não vai demitir o Lampard. Trouxe as peças que ele pediu, vai ficar com ele aí até o final da temporada. E aí não é da minha opinião se ele deve ou não deve ser demitido. É o que eu acho que a diretoria vai fazer. Eu acho que eles vão apostar ainda no Lampard até o final da temporada. Mas a gente precisa continuar cobrando desempenho, principalmente nesse tipo de jogo, que é o jogo que todo mundo quer vencer. A gente quer que o Chelsea vença campeonatos e para isso a gente precisa vencer grandes jogos. E o Lampard não tem conseguido fazer isso. Tem colocado em seu discurso muito do fato de não ter tido pré-temporada, de ter muitos jogos em sequência, do time ter muitas novas peças. Então fazer esse time jogar para ele tem sido um desafio muito grande. Ele mesmo tem colocado isso devido a esses fatores. Mas a gente já chegou em dezembro, a gente já chegou em quase metade da temporada. Acredito que o time já devia ter um leque maior de jogadas, mais opções. Devia ter mais segurança. Onde cada jogador joga já devia estar extraindo o melhor de cada jogador. E a gente ainda não vê isso, principalmente quando a gente vê grandes jogos como esse. Destaque negativo hoje para o Werner. Se a gente pega os últimos jogos dele, a gente vê que ele perde muitos gols, perde muitas chances. Mas que a gente não vê um jogador ruim. A gente vê ele acertando muitas jogadas, sendo participativo, sendo importante. De vez em quando dá uma assistência, aparece no ataque, consegue fazer jogadas. Mas nessa partida, em algumas outras partidas aí para trás, ele apanhou realmente da bola. Não conseguiu dar sequência a uma jogada, não conseguia sair da marcação nenhuma vez. Não conseguia acertar um drible. Hoje, ele, por duas ou três vezes, ia para a linha de fundo com a bola e saía com a bola e tudo. Então, uma atuação realmente muito ruim. Saiu no intervalo para a entrada do Adói, que entrou até bem. Deu uma assistência, mas já era tarde. O Chelsea já perdia por 2x0. Ainda tomou aquele gol achado do Saka, que tentou fazer um cruzamento. O cara é canhoto. Tentou cruzar de perna direita e encobriu o Mendyk. Nada pôde fazer. E deixou o Arsenal vencendo por 3x0. Depois disso, o Chelsea começa a apostar naquela jogada de linha de fundo, de cruzamento. Por isso, ele tirou o Werner para colocar o Adói. E deixou o Abraham. Porque o Abraham era uma referência diária. E ele conseguiu até mandar aquela bola para o gol ali no finalzinho. Ainda tivemos um pênalti no final para colocar fogo no jogo. O Jorginho não converteu. Mas se ele converte e o Chelsea pressiona para conseguir um empate, seria um resultado muito mentiroso. O Chelsea não merecia de jeito nenhum buscar um empate daquele. Como não conseguiu mesmo. O Leno pegou a cobrança do Jorginho até com certa facilidade. Acertou o canto, esperou a cobrança, fez a defesa. A gente sabe que o Jorginho desloca bem o goleiro na cobrança normalmente. Mas quando dá errado, parece ridículo a cobrança. Porque a bola vai fraca e o goleiro pega com facilidade. Então o Chelsea foi humilhado pelo Arsenal, que vinha sendo humilhado em todas as partidas. O Chelsea perde por 3x1. Resultado categórico que vai talvez até ressuscitar a equipe do Arsenal. Vai dar moral para eles. Vale lembrar que o Chelsea teve dois desfalques, que foram o Willian e o Davi Luiz. Não, estou brincando. O Arsenal teve dois desfalques, que foram o Willian e o Davi Luiz. Além do Alba Meian, que voltava de lesão, ficou no banco de reservas. O Gabriel, um ótimo zagueiro deles, também por causa da Covid, teve que ser preservado, teve que ficar fora do jogo. Vinha sendo o melhor defensor deles na temporada. Então quando a gente pegou a escalação para ver, parecia que ia ser um baile do Chelsea. Porque o Chelsea estava com uma boa escalação. A equipe do Arsenal não estava. No mais, é isso. Faltou postura para jogar um derby. Faltou criatividade ofensiva, mas faltou postura de modo geral. Atenção. O time tomou gols bobos. O Lampard não conseguiu extrair o melhor dos jogadores em mais um jogo contra a equipe do Big Six. E vamos esperar os próximos episódios. Daqui dois dias já tem jogo contra o Aston Villa. Depois ainda vai ter o Manchester City pela frente. Então vamos rezar aí para não vir mais uma humilhação. Vamos rezar para o time do Chelsea se acertar. Para o Lampard, talvez por algum milagre, conseguir extrair o melhor dos jogadores nesses jogos aí. Sem muito tempo para treinar. Vamos passar por dezembro, porque esse mês aí foi péssimo para o Chelsea. Foram muitos resultados ruins no mês de dezembro nessa sequência louca aí de jogos. O Chelsea ainda sofre com a ausência do Ziyech, que deve voltar para as próximas semanas. E aí pelo menos uma notícia boa para finalizar mais esse primeiro análise. Beleza? Um abraço. Deixe seu comentário aí. Fala o que vocês estão achando do Frank Lampard, principalmente. Vamos ver as opiniões aí nos comentários sobre o nosso técnico. Beleza? Um abraço e até a próxima.